E aí, gente, vamos ver mais um Fala Terraquilus. Obrigado pelos likes e pelos comentários que já estão todos respondidos. Bom, a gente está falando de improvisação, já falamos de drama, já falamos de comédia, né? E sempre nesse meio todo de teatro que a gente fala, nós usamos muito Stanislavski, que é o grande diretor, ator aí, que dá todas as dicas para quem quer ser ator. Tem três livros básicos que nós estamos, basicamente, nas escolas e nós atores, estudamos, lemos, para ter aí um incentivo a entender o que é ser ator e representar. Dizem que há mais livros que até hoje não foram traduzidos, que é do russo. Então, eles estão esperando aí que outros livros apareçam. Mas, na verdade, é o que o próprio Stanislavski diz, né? A gente estuda, 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 mas o ator nunca está pronto. Então, quer dizer que lendo a obra inteira dele, seja três livros ou dez, o ator vai estar pronto. Não, não vai estar nunca. Essa é a verdade, porque cada trabalho, como eu já falei aqui, vai nos dando perspectivas de como ser ator, na verdade, e de como representar. Bom, nós vamos basear um pouco agora na preparação do ator de Stanislavski, dando algumas dicas, falando coisas que ele vai colocando ali para nós. Então, primeiramente, ele diz que a intuição pode errar ou acertar. Exatamente, a intuição do ator em cena pode dar certo ou errado. Na verdade, o ator tem que sentir a peça inteira e ter o seu sentimento durante toda a sua representação. E sentir a emoção em todas as representações, ou seja, apesar de serem diferentes, aquela emoção, aquele sentimento tem que estar ali vindo, tá? O subconsciente é que nos dá a inspiração. Porém, para eu chegar lá, eu preciso usar o nosso consciente. O consciente do ator tem que trabalhar e agir e fazer tudo certo no consciente. Aí entra o subconsciente que age e que dá a inspiração. Uma coisa importante é que nós não podemos só nos basear na inspiração. Aí não funciona. Então, a inspiração significa o quê? Esperar algo divino, algo ali que de repente aconteça na nossa cabeça para atuar. Não funciona assim. Por isso que ele fala, primeiro o consciente, ou seja, o concreto, saber o que nós estamos fazendo, entender a personagem, a peça, para aí, quando tivermos esse consciente pronto, o inconsciente, o subconsciente vai funcionar dando a inspiração. A melhor coisa é o quê? É representar verdadeiramente, exatamente. Ou seja, lutar, pensar, sentir, né? Sentir e agir completamente com o papel. Isso é importante. E nesse sentir e agir, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entregar qualidades humanas para outra pessoa que nós vamos representar. Então, a gente vai emprestar de nós e, ao mesmo tempo, vai juntar com aquilo que o personagem pensa e deixar criar uma vida interior. A partir do momento que nós temos uma vida interior, acontece o quê? Acontece a forma artística no palco. A arte se dá a partir disso. Então, seria o quê? A técnica consciente que faz o consciente inspirar para nós. E aí, trabalhamos toda uma técnica psicológica que controla a nossa voz, o nosso corpo, né? E deixa aí o físico e a mente tranquila. E também, uma coisa importante, a representação. Ou seja, viver um papel nada mais é do que uma construção física e espiritual. Dá nos dois, exatamente. Porque aí, o ator sentindo o que ele precisa sentir da personagem, naturalmente, aquela alma da personagem vai estar no palco. E aí, chega nessa função de uma obra artística plenamente. É isso aí, gente. Vamos falando mais de teatro, sempre, tá? Qualquer dica, qualquer coisa, deixem aqui. Qualquer pergunta ou dúvida, deixem nos nossos comentários que vamos respondendo. E não esqueçam os pirandelos às quartas e às sextas. É isso aí. Até o próximo Fala Terráqueos! 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 Obrigado.